O objetivo deste vídeo é escrever todos os números por ordem de 0 a 100. Mas vou fazê-lo de uma forma interessante, que permitirá, talvez, identificar alguns padrões nos números propriamente ditos. Vamos começar. Vou começar no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como é evidente, sabemos que o número seguinte é o 10. E até o poderia escrever. Mas, em vez disso, vou copiar e colar isto tudo. Copiar e colar tudo. Vamos lá ver em que é que isso nos ajuda. Então, se eu fizer isto, como é que isto nos vai ajudar? Bem, sabemos que o número que se segue é o 10. Também podemos dizer que é um 1 seguido de um 0. Qual é o número que se segue? É o 11. Ou seja, um 1 seguido de um 1. E qual é o número depois dele? O 12. Um 1 seguido de um 2. Depois temos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. O que é bastante interessante. Esta fila seguinte de números, de 10 a 19, é parecida com a primeira. Então, o segundo número, amarelo, é o mesmo. Mas acrescentei-lhe um arrocho à frente. Podemos ver isto desta forma. Cada um destes números que acrescentei a roxo representa 10. Então, 11 pode ser considerado como 10 mais 1. 12 pode ser visto como 10 mais 2. Vejamos se este padrão se mantém. Vamos colar mais uma fila de números. Vamos colar mais uma fila. A minha fila original. Qual é o número que vem depois do 19? Como sabemos, depois do 19, temos o 20. Então, 20, 2, 0. E depois, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Acho que já devem estar a perceber o padrão aqui. O que vamos fazer na fila seguinte? Bem, agora estamos nos 30. Então, o primeiro número, 30, é 30 mais 0. 30 mais 1, 30 mais 2, 30 mais 3, que é 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Ao fazermos isto, penso que já estão a ver o padrão. O número da direita, vamos variando a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. À esquerda, se estivermos entre 10 e 19, temos sempre um 1. Se estivermos entre 20 e 29, temos sempre um 2. Se estivermos entre 30 e 39, temos sempre um 3. Como poderei combultar esta grelha até 99? Muito depressa. Vamos fazer isso. Esta será a fila dos 40. Ainda não escrevi. Esta a dos 50. Esta a dos 60. 70, 80. E, por fim, a fila dos 90. Como já disse, esta vai ser a fila dos 40. Esta vai ser a dos 50. Esta vai ser a dos... Estou a tentar usar as cores todas. A dos 60. Esta vai ser a dos 70. Depois, eu tenho a dos 80. E, por fim, claro, a dos... Vou usar outra vez o magenta. 90. E se agora pegar nisto, vou pegar nisto aqui e copiar e colar. Copio e depois colo. Então, agora temos 41, 51, 61, 71, 81 e 91. Podemos fazer o mesmo aqui. 42, 52, 62, 72, 82 e 92. E podemos fazer o mesmo para cada uma destas colunas. Agora, 44, 54, 64, 74, 84 e 94. Ao fazer isso, vemos todo este padrão. Vemos todo o padrão. Estamos quase a acabar. Estamos quase a acabar de preencher a grelha de 0 a 99. 49, 59, 69, 79, 89 e 99. Só para nos sentirmos bem, podemos acrescentar aqui um 100. 100, mesmo aqui. Como veem, o padrão mantém-se. Começámos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E chegámos ao 10, seguido de um zero. Foi bastante interessante. Simons. O que é isso?